Olá você telespectador do programa Saúde em Evidência. Deixe-me fazer uma pergunta. Você sabe o nome do seu anestesista? Se você se submeteu a algum procedimento, seja exame ou cirurgia, certamente estava ali um profissional de anestesia, um médico anestesista. Uma figura fundamental nesse processo, pouco lembrada, mas extremamente necessário para o sucesso do procedimento. No programa de hoje nós vamos estar tirando todas as suas dúvidas e falando inclusive sobre mitos e verdades do processo de anestesia, os tipos de anestesias e muito mais coisas que você precisa ouvir de uma profissional. Para isso nós vamos receber a médica anestesista, doutora Andréa Lucena. Eu, se fosse você, continuava conosco até o final. Muito bom dia você telespectador do programa Saúde em Evidência. Que coisa boa que você mais um sábado está aqui conosco. E hoje o tema bem importante, um tema pouquíssimo falado e aqui no Saúde em Evidência tantos anos de programa, a primeira vez que vamos falar sobre anestesia. Um tema ainda temido por muitos de nós, que hoje doutora Andréa Lucena vai sim desmistificar muitas coisas e nos explicar sobre essa área da medicina tão necessária para procedimentos desde exames até procedimentos cirúrgicos. E claro que você não vai perder nem um pedacinho da entrevista de hoje. Doutora Andréa, quero já começar lhe agradecendo pela disponibilidade. Sei que sua agenda não é uma agenda fácil, mas muito obrigada em nome da TVLW e da TV Nova Nordeste por estar aqui nessa manhã conosco. É um prazer estar aqui hoje, obrigada pelo convite e a gente vai tentar ao longo aqui do programa, a gente desvendar alguns mitos, esclarecer dúvidas, tirar um pouco do medo, né? Faz parte. É, sempre quando a gente dá no começo da cirurgia a gente já escuta, eu só tenho medo da anestesia. Então eu espero que hoje a gente consiga deixar vocês mais tranquilos, se forem realizar algum procedimento e tirar algumas dúvidas. O medo ele faz parte, como doutora Andréa falou, e a gente vai hoje conversar e quanto mais a gente conversa, quanto mais informação e informação de qualidade a gente entrega a você aí de casa, mais seguro e tranquilo você fica para sim, claro, fazer os procedimentos de saúde que você precisa. E eu vou começar, doutora Andréa, perguntando qual a formação. Existe uma formação do médico anestesista e que áreas de atuação ele pode estar aí abrangendo? Bom, a especialidade anestesiologia é uma especialidade médica, então a gente faz o curso, a faculdade de medicina, que são seis anos de formação e a seguir a gente entra na residência, que nós chamamos como residência médica, que é especialização, onde hospitais com credenciados, centros de treinamento com professores, onde a gente passa três anos vivenciando todos os tipos de cirurgia, de procedimentos, para sairmos hábis a fazer qualquer tipo de anestesia, certo? Falando em tipos de anestesia, esse é outro problema que a gente sabe que quando a gente está com procedimento para fazer, doutora Andréa, o médico vai e explica a gente, né? Geralmente tem uma consulta prévia antes da cirurgia com o anestesista. Quais são os tipos de anestesia que existem? Pronto. Deixa eu só falar rapidamente. Sim, a vontade. A gente falou da área de atuação, que você tinha falado, eu não cheguei a falar. A gente, além dos procedimentos cirúrgicos, você já falou, tem a questão dos exames, né? Então, muita gente, endoscopia, colonoscopia, às vezes até ressonância, tomografia, quando o paciente não se sente confortável, tem caustrofobia, então muitas vezes a anestesia está ali para deixar ele mais tranquilo, né? Para ele ficar mais à vontade. Alguns exames, anestesia também trabalha muito em UTI, medicina intensiva, e outro que está sendo muito comum hoje em dia é pacientes com dores crônicas, aqueles pacientes que vêm com dores persistentes, então o anestesista atua muito na dor, então tem procedimentos para controlar aquelas dores no paciente que não viveu uma vida sofrendo com dores, onde hoje tem uma gama de procedimentos que podem aliviar essa dor. Em relação aos tipos de anestesia, bom, a anestesia é um procedimento que a gente quer bloquear a dor e as sensações desagradáveis, como a gente diz, né? O próprio nome diz a anestesia, a gente quer dizer assim, ausência de sensações, certo? Então, a gente quer bloquear a dor e outras sensações desagradáveis. Os tipos de anestesia mais comum. Temos a anestesia local, como o próprio nome diz, você vai anestesiar uma pequena região do corpo, né? Localizado. Serve para quê? Uma sutura, uma biópsia na pele, extrações dentárias, você vai e faz aquele bloqueio localizado com anestésico. A anestesia regional, certo? A anestesia já de uma região do corpo, certo? Eu vou anestesiar, aí dentro da anestesia regional, a gente tem a RAC, que é a mais conhecida, eu acho, que serve para, principalmente, cirurgias do abdômen inferior e membros inferiores, certo? Muito usado para cesáreas, cirurgias ortopédicas. Basicamente, a gente vai na coluna vertebral, nos espaços intervertebrais, a gente tem como nossa referência anatômica, injetar o anestésico nas terminações da medula, próximo à medula. Então, a gente vai bloquear aquelas terminações nervosas e vamos ter o bloqueio, que a gente chama de bloqueio sensitivo, ou seja, ausência de dor e bloqueio motor, paralisia. Então, o paciente fica sem sentir, sem sentir e sem mexer do abdômen para baixo, certo? Essa é a RAC anestesia. A peridural é outra anestesia regional. Ela é muito usada mais para cirurgias plásticas, que a gente pode fazer, ao invés de bloquear para baixo, a gente pode bloquear por partes. Então, posso, numa cirurgia de mama, eu faço também é na coluna, parecido com a RAC, porque eu uso o espaço intervertebral, mas a injeção do anestésico é num espaço diferente, um pouco antes, certo? E ali eu injeto uma quantidade de anestésico e eu consigo bloquear partes. Eu não tenho tanto bloqueio motor, paralisia, mas eu tenho sensitivo. Então, cirurgias de mama, cirurgias de plástica de abdômen ou até partos normais. O paciente quer aquela analgesia de parto. Então, a gente faz uma peridural e consegue deixar que o paciente faça força para ter o filho, mas não sinta dor, certo? Então, é a peridural. É outra anestesia regional. E aí, dentro, temos a anestesia dos bloqueios, que a gente chama de bloqueios periféricos, que são, por exemplo, vai operar o braço, uma fratura de cotovelo. Então, a gente consegue bloquear só o braço, certo? São as anestesias chamadas regionais, ou seja, uma parte do corpo. Essas anestesias, somente elas eu consigo operar com elas, mas o que é que a gente associa? A sedação. A sedação é aquela que o paciente vai dormir, ficar tranquilo, tirar aquela ansiedade, aquele nervosismo, ficar ali naquele ambiente que não é agradável, né? Ficar ouvindo, estar presenciando. Então, a gente faz a sedação combinada com a anestesia regional ou local, para o paciente ficar tranquilo e dormir um pouco. Mas na sedação, que até eu uso para exames, como esteroscopia, como tomografia, o paciente, ele está consciente. Eu posso falar com ele, ele vai me responder. Ele está respirando sozinho, mas ele está tranquilo, certo? Mas ele tem as funções todas inalteradas. É uma sedação, é para a gente dar conforto. E o paciente, na verdade, ele poderia até ser operado sem a sedação, mas é desagradável, né? É o próprio ambiente na sala de cirurgia. Então, a gente associa a sedação com a anestesia regional. E, em alguns casos, faz ela sozinha para exames, como eu falei. E a anestesia geral, né? Acho que talvez a mais temida, como diz a geral, do corpo inteiro. Eu vou, o paciente vai estar geralmente entubado, né? Ele não respira sozinho, ele não consegue se mexer, ele está totalmente inconsciente. Ele está dormindo profundamente, certo? E aí, a gente tem a anestesia geral, que a gente chama venosa, que faço anestésicos pela veia, ou inalatória, que é aquela que a gente chama do cheirinho, né? Que é um gás que faz, dá sonolência que faz dormir, certo? Então, basicamente, esses são os tipos de anestesia. E a gente, conforme o tipo de cirurgia, conforme o perfil do paciente, na hora a gente vai decidir entre a equipe, com o paciente, qual é a melhor técnica. Sempre pensando na segurança e no conforto do paciente. Só para você que está aí em casa entender, ela falou que existe sim as possibilidades de você se manter acordado e ainda assim anestesiado. Claro, aquelas fotos maravilhosas de parto e cesáreas, por exemplo, ali, qual é a anestesia? RAC. A RAC. Em geral, a cesárea é feita com a RAC e a anestesia. Pronto, é um, é um, que a gente não gosta, não costuma fazer sedação. Por quê? Para a mãe viver aquele momento, né? Para a mãe venciar aquele parto, é outra anestesia mais semelhante. Mais semelhante, isso. E precisa, né? No caso do parto normal. Isso, porque é diferente de uma, sei lá, uma cirurgia do joelho, que você quer dormir, você não quer ver aquele momento. Com a cesárea, você quer estar presente, você quer ver o nascimento, você quer ter aquilo na sua memória registrada, não é verdade? É verdade. Doutora Andréa, eu quero agora que as pessoas que estão em casa, os nossos telespectadores fiquem mais tranquilos de o como se preparar para uma anestesia. Existe algum preparo, breve, em casa, assim, a gente, fora o emocional, né? Porque o emocional, a gente já tem essa luta. Eu estava compartilhando com o doutor Andréa aqui no intervalo que o meu pai, ele, só de pensar em anestesia, precisa operar o joelho, mas se anestesia geral, não vou. Se for anestesia geral, eu não vou. Então, existe sim esse medo e a gente precisa estar falando sobre isso para que você ganhe confiança. Claro que o profissional, ele interfere muito positivamente nisso. Então, a consulta com anestesia é muito importante e eu acredito que é nesta consulta com anestesia, com anestesista, essa consulta prévia, que são conversados os tipos, as modalidades e a mais adequada para o paciente. E o preparo, existem cirurgias que a gente chama de eletivas, que são as cirurgias programadas. Você tem um cálculo de vesícula, sabe que precisa operar, certo? Mas você não tem urgência, você não tem que operar hoje do jeito que você está. Então, você pode se preparar. E tem as cirurgias de urgência, tipo um apendicite, né? Que você descobriu e você tem que imediatamente ser operado. Então, você tem preparos diferentes. Numa cirurgia eletiva, no programado, a gente vai cuidar de todas as condições, vai melhorar as condições do paciente. Então, a gente vai solicitar exames pré-operatórios, vai solicitar que ele vá, por exemplo, ao cardiologista, fazer o exame cardiológico. Então, a gente vai orientar quanto ao jejum, né? Jejum pré-operatório, medicações que ele faz uso, ele tem que nos informar quais são as comorbidades. Eu sou hipertenso, eu tomo tais medicações e a gente vai orientar que ele deve continuar tomando, é diabético. Então, a gente tem que saber as doenças que o paciente tem, orientar quanto medicações, solicitar exames e observar aqueles exames que estão bons, né? Preparar o paciente, tranquilizá-lo em relação ao momento, como é que vai ser tudo, né? Já explicar, porque todo mundo tem muito medo do que não sabe, né? Do que é que vai acontecer, do que é que vai ser feito. Então, a gente prepara todas essas condições do paciente para dar da melhor forma possível. Se ele fuma, a gente vai solicitar, pare de fumar, idealmente algumas semanas antes, certo? Não estar gripado, se o paciente está gripado, a gente vai provavelmente aviar essa cirurgia, porque ele não está nas melhores condições dele. Então, todo esse preparo a gente tem em uma cirurgia eletiva, certo? Se ele já teve alguma alergia, já teve uma alergia a uma medicação, então ele tem que nos informar. O paciente tem que contar todas as informações ao anestesista. Não ter vergonha de nenhuma situação, porque a gente precisa conhecer o nosso paciente, não é verdade? Então, vamos prepará-lo. Nas cirurgias de urgência, infelizmente, a gente não pode ter esse preparo todo. Não dá tempo, né? Não dá, né? Porque a situação não permite. Então, a gente vai tentar, da melhor forma possível, controlar ali a nossa situação. Mas é isso, é preparar, conversar com o anestesista, solicitar exames, medicações e se preparar quanto ao jejum, tomar as medicações. Às vezes, os pacientes já é muito comum. Se alimentou, não. Tomou-se o remédio da pressão? Não, porque isso não era para comer nada. Mas é importante você tomar as suas medicações da pressão de manhã, da tireóide, um dedinho de água, certo? O jejum, geralmente, a gente pede oito horas para comer alimentos sólidos, seis horas de líquidos, sucos e duas horas para água, certo? Então, às vezes, o paciente também é comum a gente dizer, se alimenta até meia-noite e o paciente seis horas da noite já não para de comer. Aí chega com mais de doze horas de jejum, que não é necessário e nem é adequado, não faz bem tanto tempo de jejum, desidrata, porque não bebe nada, porque fica com medo. Então, é importante seguir essas orientações. Já deu para acalmar, ou pelo menos começar a acalmar o coraçãozinho de vocês que estão aí em casa. A gente vai para um breve intervalo, eu volto rapidinho e aguardo você daqui a pouco. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia, computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução. E agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem. Qualidade que faz diferença na sua saúde. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. E nós já estamos de volta para mais um bloco aqui do Saúde em Evidência. Que bom que você está aí conosco. Quero agradecer a você por todos os sábados, pontualmente às 10 horas, abrir as portas da sua casa para que a informação sobre saúde de qualidade chegue até você. Agradecer também aos nossos apoiadores. Dr. Andréa, toda cirurgia por si só, claro, que implica na possibilidade de riscos, de complicações. Para além dos riscos e complicações de qualquer procedimento cirúrgico, existem também riscos para a anestesia. E se sim, como é que pode resolver? Bom, Catarina, claro que todo procedimento existe em riscos, né? A gente tem o risco, faz parte. Mas eu costumo dizer, hoje em dia, a gente tem, para você ter uma ideia, é uma complicação grave na anestesia. A gente é em torno de 1 para 250 mil casos de anestesia. Ou seja, 250 mil pessoas são operadas e a gente tem um caso. O que acontece é que, quando acontece, se torna muito evidente, né? Fica muito na mídia, então repercute muito. Só que, na verdade, é raríssimo, hoje em dia, acontecer coisas graves. Mas o que acontece mais é o risco em relação ao paciente em si, do que a própria anestesia. Por exemplo, novamente, por exemplo, uma cirurgia de você vai se operar de vesícula. Uma mulher de 30 anos vai se operar de uma vesícula programada. Então, a gente vai fazer os exames, não tem doença nenhuma. E um paciente chega, o outro, de 80 anos. Um paciente, um idoso, que já fez um cateterismo, que já teve um infarto, que toma medicações para arritmia. Então, os riscos desses pacientes não são os mesmos, não é verdade? O risco é mais inerente ao paciente, ao perfil do paciente e muito ao perfil da cirurgia. A gente também não pode dizer que uma cirurgia de vesícula tenha o mesmo risco de uma cirurgia cerebral, certo? De uma cirurgia cardíaca, certo? Então, hoje em dia, a anestesia se tornou muito segura. Com avanço de monitorização, drogas cada vez mais novas, mais seguras. A gente tem controle sobre tudo aquilo ali. Então, o risco maior, como disse, pode haver, claro que pode. Uma situação de você descobrir uma reação alérgica grave a uma medicação que você nunca tinha usado. Aconteceu algum problema, né? Mas o risco maior é ao paciente, o perfil do paciente, o perfil da cirurgia. Uma cirurgia também de urgência tem sempre um risco maior do que uma cirurgia letiva, que de todo jeito eu não conheço meu paciente tão bem quanto na cirurgia programada. Não estou dizendo que é perigoso, porque essa é uma cirurgia de urgência. Mas eu tenho que o risco é diferente, certo? E é mais isso. E é muito raro de acontecer qualquer evento grave atualmente em relação à anestesia. Porque a gente é treinado também para resolver isso. A gente está ali com o paciente o tempo inteiro monitorizado. A gente está observando todos os sinais vitais. E a gente detecta imediatamente qualquer alteração e vai intervir imediatamente. Então, isso faz com que mesmo que aconteça um evento, você vai ter como resolver, saber resolver e atuar para que aquele desfecho seja favorável. Eu sei que você está aí em casa e está também querendo saber sobre isso. Você bem falou aí que mesmo a cirurgia não sendo letiva, uma cirurgia de urgência, ou mesmo ela sendo letiva, por mais que o paciente precise, isso é uma obrigação nossa, tá? De dizer tudo ao médico, sem vergonha, como o doutor Andréa bem falou, para que ele nos conheça. Até porque o período com o anestesista é muito curto. É diferente do oncologista que lida com, que acompanha o paciente, que lida com o paciente. Mas existe possibilidade, você falou aí em alergia. Existe a possibilidade de um processo alérgico com relação à anestesia. Como é que soluciona isso no meio de uma cirurgia? Eu vou, infelizmente, eu vou, tem gente que pergunta assim, eu posso fazer, tem algum teste alérgico de medicações para anestesia? Não existe. Diferente de testes alimentares, né, que você pode saber, tem uma alergia a glúten, a trigo, você não tem como fazer um teste para as medicações, infelizmente. Então, o que a gente acontece é de você, às vezes, já ter tomado em casa algum remédio e relatou que realmente teve uma reação alérgica. Eu queria também diferenciar a reação alérgica de reações, de efeitos colaterais de algumas medicações. Tem muito paciente que chega, às vezes, e diz assim, eu tenho uma alergia a adipirona. Sim. Aí eu pergunto, e o que é que você sente quando você toma adipirona? Eu fico sonolento, minha pressão baixa. Isso não é uma reação alérgica. A adipirona pode causar um pouco de sonolência realmente. Inclusive, plazio, muita gente diz, ah, quando eu tomo plazio, eu não me dou bem, eu fico... O plazio tem uma reação, que a gente chama, que dá confusão, inquieto, ele fica assim, agitado, o paciente. Não é uma reação alérgica, é um efeito colateral da medicação. Então, a gente sabe também desse efeito colateral das medicações e tem que diferenciar o que é uma reação alérgica. Aí você diz, não, eu fico vermelha, me coçando, às vezes me dá uma coceira na garganta. Isso é uma reação alérgica, que a gente não tem como prever. A gente só tem como atuar se, por acaso, acontecer, certo? Também é um evento muito raro. Se, por acaso, durante a cirurgia, a gente observar alguma alteração cutânea, ou um problema na respiração, ou em casos mais graves, como é o choque anafilático, que vai interferir na pressão, na frequência cardíaca, até na oxigenação, a gente tem como ver imediatamente o que aconteceu, né? Porque a gente administrou alguma medicação e a gente observou alterações nos sinais vitais do paciente imediatamente. E a gente também é treinado para atuar. A gente tem medicações que podem resolver, a gente tem algumas condutas que podem melhorar. E em casos mais graves, até que, em último caso, que é uma parada cardiorrespiratória, tudo a gente tem planejamento para atuar. Mas, volto a dizer, é um evento raríssimo de acontecer e, muitas vezes, inicia com quadros leves. Não vai direto para uma reação choque anafilático, um caso grave. Isso é muito raro de acontecer. Choque anafilático é algo que há muito se falava, se fala, e, com certeza, você aí de casa tinha essa dúvida. E que bom que a gente está aqui para esclarecer e deixar você cada vez mais tranquilo. Eu gostaria de saber agora um pouquinho, assim, porque quando a gente fala em anestesia e é um tema que a gente não conversa com frequência, e a gente também não vê nas redes sociais com frequência, sequer no meio do jornalismo com frequência. Qual a história da anestesia? Conta para a gente um pouquinho da história da anestesia, porque eu acredito que faz sentido para a gente ir juntando as pecinhas do quebra-cabeça e conhecer a história da anestesia. E você que está em casa conhece a história da anestesia, a doutora André vai contar aqui para a gente. E eu gostaria também que, se você pudesse, já que vai contar a história da anestesia, vai lá um pouco no passado, vem para o presente e fala um pouquinho dos avanços tecnológicos para você, nosso telespectador aqui da TV Nova Nordeste, da TVLW, fique ainda mais seguro com relação à anestesia. A anestesia é uma especialidade até recente, digamos assim, porque você tem lá atrás, na época da Idade Média, casos de cirurgia. Se você for ver na cirurgia, doenças que eles abriam barriga, eles usavam o quê? Com um anestésico, assim, era o álcool, embebedavam os pacientes, o paciente ficava sem perder a consciência, basicamente. Ou então, eles usavam plantas medicinais, essas coisas. Então, a anestesia veio surgir em mais ou menos 1840, ou seja, até pouco recente, com o éter e depois com o cloroformio. Viram que quando eles respiravam, o paciente respirava aquilo ali, ele ficava torporoso, adormecia e com isso era possível a cirurgia. Inicialmente, foi uma extração dentária. Foi cirurgia para um dentista que começou a usar o cloroformio e depois foram vindo para cirurgias de partos e com isso foi evoluindo com esses gases inalatórios. Aí foi para o cloroformio, depois veio o alotano, só começou com gases halogenais, que a gente chama que é esses gases que dão sono, certo? E com isso foi evoluindo nos gases. E aí começou também nas guerras, usando muito opiós, que a gente faz morfina para as dores, né? E com aquilo ali foi sendo descoberto e evoluindo a medicina e a anestesia. E aí com isso, o que é que acontece? Também a monitorização. A monitorização é uma coisa recente, que a gente diz. Antigamente a gente escuta ainda falar que a observação era da coloração da pele, que a gente sabe que a oxigenação do sangue é a gente corado, vamos dizer assim, nós somos corados pelo sangue. E quando acontece um processo, um problema respiratório, que essa oxigenação é afetada, o paciente vai ficando cianótico, que a gente diz que é o roxo, né? O paciente vai perdendo aquela coloração. E era isso que era observado em algumas anestesias, era a cor do paciente. Se ele está ficando roxo é porque tem algum problema. Então era assim, visual. Era vendo pressão, a mão no pulso, para ver a frequência cardíaca. E com isso, o que é falo ainda? A monitorização. Hoje em dia a gente tem a monitorização para tudo. A gente vê continuamente a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial, a saturação do oxigênio, certo? Até a gente tem monitores de atividades cerebrais. Então com isso a gente consegue detectar todas essas alterações que a anestesia ou que a cirurgia está implicando naquele paciente, certo? Então foi um avanço enorme a anestesia nos últimos 40, 50 anos de monitorização. Drogas, antigamente as drogas deixavam o paciente sonolento por horas, né? Até o outro dia o paciente ainda estava dormindo. Ou então ele causava muito vômito, né? Paciente muito torporoso. E hoje em dia as drogas não, elas têm um efeito mais curto. O tempo que a gente quiser, a gente consegue controlar. A gente quer para tanto tempo, a gente tem drogas que revertem o efeito. A gente quer reverter o efeito de uma droga, a gente tem uma medicação para isso. Então evoluiu muito no sentido de monitorização, para a gente ter o controle melhor do paciente. E em termos de drogas, drogas seguras, drogas que são eficientes. E ao mesmo tempo a gente também consegue reverter e controlar. Então foi um grande avanço em relação a isso. A gente vai precisar chamar um breve intervalo. Eu volto daqui a pouquinho. Bem-vindo a Líder PE em Arco Verde. O seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia, computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem. Qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós já estamos de volta, intervalo breve, claro. Agradecer mais uma vez a sua presença e agradecer também aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, líder empresarial, Memorial Imagem e Lojas LW. Doutora Andréa, no último bloco, a gente encerrou falando exatamente dos avanços tecnológicos da anestesia. E eu fiquei aqui pensando, esses avanços tecnológicos da anestesia que tanto nos deixou confortáveis e nos sentindo mais seguros. Você que está em casa, certamente já está nesse terceiro bloco, até já querendo agendar aquela cirurgia antiga que está aí precisando ser marcada e você não tinha marcado ainda por causa de anestesia. Esses avanços tecnológicos, hoje a gente dispõe deles falando de uma forma genérica em todos os lugares ou na maioria dos lugares, inclusive SUS, outros hospitais, clínicas, não sei. Ou a gente está falando dentro do contexto onde você trabalha, que é o Hospital Memorial de Arco Verde. Como é que funciona essa questão dos avanços tecnológicos? Para que fique bem claro para quem está em casa, a importância de procurar um centro de referência. É, infelizmente a tecnologia nunca é barata, né? Mas, então, é o que acontece. Você diz o SUS, é até 15. Então, o que acontece? A gente tem um hospital já de referência, né? Todos esses anos, sempre com cirurgias e sempre procurando fazer segurança ao paciente. Então, a gente investe muito em equipamentos, a gente está sempre com monitores. Atualmente, a gente tem um monitor, o recente e mais recente, que tem monitores para atividade neuromuscular, para a gente saber se o paciente está realmente, como a gente disse, paralisado, bloqueado, que é melhor para a cirurgia e para o conforto dele, na anestesia geral. A gente também tem um monitor chamado UBIS, que monitoriza a profundidade anestésica para aqueles casos que a gente, talvez, vai discutir depois do tão temido acordar intraoperatório, certo? Do paciente achar que não está anestesiado. Então, a gente consegue monitorizar a atividade cerebral e saber se ele está realmente anestesiado, se ele está acordado. É um monitor UBIS. Então, a gente tem monitores de pressão invasiva para saber realmente qual a pressão, se esse paciente está bem hidratado, não está hidratado. Então, a gente também tem a assistência do anestesista capacitado. Nós temos uma equipe de anestesistas, todos que fizeram especialização. Não é aquele profissional que aprendeu assim, em qualquer canto. Todos profissionais bem capacitados. A gente está presente na endoscopia, na tomografia, em qualquer exame de urgência. Estamos 24 horas disponíveis, em qualquer momento. Então, dá uma segurança a toda a equipe, o cirurgião, o que ele precisa. Às vezes, é só uma dúvida, um paciente que é anestesia local, mas é um paciente idoso, que não está bem, ele chama, a pressão está alta, a gente consegue ajudar, certo? Porque a gente está ali, todos os dias, capacitados para resolver qualquer problema. E a monitorização, que, como você disse, infelizmente não é disponível em todos os lugares. Por isso que é importante ao paciente procurar um serviço que tenha, que seja... Que tenha essa capacidade técnica, né? Essa capacidade, isso. Porque às vezes a gente vê muito hoje em dia que faz em clínica, que não tem equipamento, não é verdade? Às vezes faz sem anestesista, o próprio cirurgião quer fazer a anestesia e quer operar, em alguns casos. Não é com anestesista, não é com monitorização adequada. Ainda, infelizmente, existe isso. E a gente está sempre muito preocupado com a segurança do paciente. Então, para além de você se certificar do profissional anestesista, é importante, sim, que você converse nessa consulta pré-operatória com o anestesista sobre o local onde você vai se submeter àquele procedimento. Seja um exame, seja uma cirurgia de grande, médio ou pequeno porte. É muito importante. Afinal de contas, é a sua vida que está em jogo e pela sua vida, tudo, como a gente sempre diz aqui, que preza pela sua vida, pela sua saúde. Doutor André, você falou em algum momento aí que dá possibilidade de um paciente acordar durante uma cirurgia. Existe essa possibilidade de acordar? Vamos lá. É um dos mitos, né? É um evento raríssimo, vou lhe dizer, em termos percentuais, é 0,01%, certo? Mas o que acontece? Muitas vezes foi o quê? Um erro da monitorização ou do equipamento, talvez o equipamento não esteja ofertando a medicação de forma correta, ou foi um erro de dose de medicação. É possível acontecer, apesar de ser raríssimo. O que acontece também não é como, a gente já via até em filmes, os relatos, o paciente pode ter a consciência, apesar de ele ainda estar anestesiado. A anestesia, você não usa uma droga só, são várias drogas, certo? E com isso, uma droga vai fazer a inconsciência, outra droga, digamos assim, vai tirar dor, outra droga vai atuar no aspecto da paralisia motora. Então, são várias medicações, certo? Por um acaso, alguma medicação não foi correta, o que a gente tem o relato é de algum paciente que diz, eu ouvi, eu queria também abrir outro parênteses aqui. Alguns pacientes na sedação, lembra que lá na sedação eu falei, você está consciente, você está tranquilo, você pode até dormir um pouco, mas você está consciente. Alguns pacientes na sedação dizem assim, mas eu estou ouvindo, eu estou acordado. E é para ouvir mesmo. É para ouvir, não é uma anestesia geral. Então, às vezes o paciente vem com esse relato, eu me operei, mas eu estava acordado, eu ouvi. Não era anestesia geral. Na anestesia geral, realmente você não pode ter nenhuma lembrança. Mas numa sedação, você pode ter lembrança, você pode falar, você está acordado, certo? Então, eu quero só diferenciar isso, porque às vezes tem esse relato do paciente achar que viu que era errado, mas na verdade ele era só uma sedação. Numa anestesia geral, que a gente tem que estar totalmente inconsciente, aí não é para acontecer, certo? Mas pode acontecer, e na maioria das vezes o que acontece é a consciência. Não há presente, não sente dor, só que ele diz, eu não consigo me mexer, eu tive uma lembrança, mas eu não senti dor, certo? Porque a maioria das vezes é só essa consciência intraoperatória. Como eu disse, é 0,01% dos casos. É muito pouco. É muito raro. Naquelas associações que você falou, por exemplo, a associação da HAC com a sedação. Então, é possível que nesse caso o paciente, ele tenha algumas lembranças da cirurgia. Estou te perguntando isso, porque durante a minha cirurgia de coluna, eu tenho uma lembrança, inclusive, numa hora que eu precisei ser entubada. E aí, eu tenho essa lembrança dos médicos, eu só não sei distinguir o que eles estavam falando, mas eu lembro que era sobre a entubação e fiquei com essa lembrança. E quando acordei, claro, foi a primeira pergunta que eu fiz. A anestesia não deu certo, não deu super certo, tanto que você não sentiu nada. É que você tem esses flashes e você não tem a noção do tempo, você não sabe se você acabou, se começou, ou se você não tem muita noção de tempo. Às vezes, a gente acorda o paciente e ele não sabe nem que já foi operado, que já está acordando. Para ele, ele ainda vai dormir, ainda vai ser anestesiado. Então, não há essa noção de tempo e é isso. A gente, muitas vezes, mas eu estou ouvindo, tudo bem, mas você está bem? Você está sentindo alguma coisa? Não. Então, tudo bem, pode dormir, mas você pode ouvir alguns momentos. Certo? Tem pacientes que ficam querendo estar dormindo. É engraçado que tem casos que o paciente dorme, dorme, ronca a cirurgia, e acorda. Eu não dormi nada. Tranquilo, não dormi nada. Então, tudo bem, mas já acabou a cirurgia. E está tudo bem. E está tudo bem. A gente vai precisar chamar um breve intervalo, eu volto daqui a pouquinho. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia, computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo a Líder PE em Arco Verde. O seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos e ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. E nós já estamos de volta e agora para o último bloco. E esse último bloco está bem interessante porque a gente vai continuar nesse mito e verdade para que você se sinta aí bem seguro com relação do que é de fato verdade e do que é mesmo mentira para você ir diluindo esse medo que você tinha. Nem tem mais depois desse programa sobre anestesia. muito obrigada por você estar conosco. Agradecer também aos nossos apoiadores Memorial Imagem, Lojas LW, Líder Empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão. Doutora Andréa, deixa eu fazer uma pergunta que eu sei que muita gente que está em casa gostaria de fazer. É verdade ou é mentira que uma vez feita a RAC vai sentir dor por muito tempo até a vida inteira? É um mito, não é verdade. A RAC com esse primeiro é uma agulha tão fina que eu acho que vem de antigamente que era um material mais grosseiro e causava mas que na verdade hoje em dia é tão fininha que todo mundo chega morrendo de medo e na verdade depois nem sentiu que foi aplicada a RAC anestesia. Não tem nenhuma relação anatômica a gente faz injeção na região da medula é só o espaço que é intervertebral mas a gente não tem lesão óssea a gente não tem lesão muscular a gente não tem nenhuma relação anatômica que possa trazer isso às vezes o que pode acontecer é ficar dolorido na região da função principalmente se foi um RAC mais difícil que teve que tentar mais de uma vez então vai ficar traumatizada aquela região ali e pode ficar dolorido por um tempo também que vai se resolver rápido mas dor nas costas outra a puérpera que é quando tem o bebê reclama de uma dor nas costas que acha que foi a RAC anestesia mas é muitas vezes mas a postura ela está ali amamentando passa seis meses naquela posição de amamentação e já vem com nove meses de barrigão já vem com nove meses com aquela barriga exatamente então vem reclamar da dor na verdade é uma postura que foi não tem nada a ver com a anestesia não é verdade não tem nenhum relato científico nada que possa dizer que a RAC cause dores crônicas nas costas pronto quebramos mais um biscoito mais um mito sobre a RAC anestesia e temos outro que eu tenho certeza que você está em casa tem esta dúvida também existe uma correlação entre a RAC anestesia com queda de cabelo porque deixa eu lhe dizer tem um caso na minha família de uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia e por já ter é mulher por já ter pouquinho cabelo não quer fazer a cirurgia que não tem nada a ver com o cabelo é outra área do corpo não quer fazer a cirurgia porque tem medo de a partir dos efeitos colaterais da anestesia perder mais cabelo é verdade ou mentira mais um mito não tem nada a ver o que acontece a maioria das reclamações são de quem gestantes puérperas que tiveram bebê há pouco tempo o que acontece na verdade fora a alteração hormonal da gestação com o processo cirúrgico e na amamentação ela tem uma demanda de nutrientes ela perde muitos nutrientes ela tem uma alteração hormonal no corpo dela a amamentação exige muita energia da mulher e com isso vai ter essa queda de cabelo por essas alterações hormonais e metabólicas às vezes também o estresse cirúrgico aquele momento ali do estresse no corpo então tudo isso vai causar queda de cabelo às vezes as unhas também ficam fracas pelo momento não tem nada a ver com a anestesia mais uma vez não tem relação nem das medicações certo de causar queda de cabelo nenhuma relação com medicamentos e com anestesia é como eu disse da situação hormonal metabólica estresse cirúrgico estresse da situação e também vai se resolver em alguns meses vai voltar ao normal certo e vai ficar tudo bem então mais um mito aí quebrado destruído hoje a anestesia principalmente a raque anestesia não causa queda de cabelo você falou em algo muito importante que é que são as questões emocionais por isso a importância de uma equipe multidisciplinar com esse amparo também de saúde mental de saúde emocional para o paciente verdade o paciente está confortável com a sua equipe com o seu cirurgião com o anestesista com a equipe de enfermagem com toda a equipe cirúrgica e hospitalar é muito importante você se sentir acolhido você se sentir seguro você saber que está em um ambiente ideal e adequado para aquela cirurgia então com certeza é muito importante eu lembrei que já entrevistei aqui o doutor Rafael Lucena seu irmão e ele falando exatamente das cirurgias das gastroplastias da importância do psicólogo desse amparo emocional porque sim o estresse o medo o trauma desde o diagnóstico não é simples receber um diagnóstico mais complexo até o dia da cirurgia é claro que isso mexe com as nossas emoções e é sim importante ter essa rede de apoio essa equipe muito disciplinar para a figura também do psicólogo do terapeuta ocupacional do assistente social até os enfermeiros eles fazem muita diferença nesse conforto de sentir que eu estou ali acolhida amparada para que a gente tenha uma cirurgia de sucesso então é muito importante você prestar atenção no contexto geral e conhecer as pessoas não querem se dispor mas é importante pedir para conhecer a equipe você bater um papo porque você precisa estar bem no dia da sua cirurgia e ó doutora Andréa já disse os cabelos vão voltar a crescer as costas não vão doer não vai doer costas o cabelo não vai cair mas deixa eu lhe perguntar outra coisa se é mito ou se é verdade é verdade ou é mentira que a pessoa pode se mexer durante a cirurgia não na cirurgia sim não também não é um mito né novamente a gente fala tem casos que o paciente está com a raca anestesia ele está bloqueado as pernas certo então ele pode mexer os braços em algum momento ele tem a sensação dos braços ele pode estar acordado em alguma situação na anestesia geral que é quando o paciente está totalmente anestesiado ele não vai mexer ele não não se preocupe porque ele vai estar completamente bloqueado como a gente diz ele vai estar respirando com a assistência do aparelho de anestesia né ele vai estar monitorizado inclusive com a questão neuromuscular com a questão da profundidade anestésica então ele não vai mexer ele não vai acordar a gente tem toda a segurança com a monitorização que a gente tem que vai estar tudo de acordo com o esperado então se preocupe que você não vai se mexer durante a cirurgia não tem perigo agora outro medo também assim isso é a anestesia não pegar que também é né mas como é que você sabe como é que você sabe a gente faz os testes antes a gente não começa já cortando na RAC anestesia a gente vai fazer o teste vai saber como é que está o pegou que a gente diz né então o paciente fique tranquilo que a gente tem todos os testes a gente tem os conhecimentos a gente tem todos os parâmetros para saber exatamente se a anestesia está adequada ou não é vamos fazer aqui um paralelo né assim como o doutor André está dizendo que fazem os testes lá a gente já está dormindo mas eles fazem o teste antes de cortar em si acredito que é como se quando a gente está num consultório odontológico e o dentista vai perguntando está sentindo alguma coisa ainda então vamos esperar mais um pouquinho é mais ou menos por aí a lógica para você ficar tranquilo você não vai ser cortado antes de a equipe se certificar que você está totalmente anestesiado certo então fica bem tranquilo outra pergunta que a gente quer saber é verdade ou é mentira é mito ou é verdade que a cirurgia está ali acontecendo e a anestesia pode acabar a qualquer momento é mito né a anestesia muitas vezes até estudantes de medicina chegam lá perguntando quanto tempo dura a anestesia eu digo o tempo que durar a cirurgia certo hoje em dia a gente controla todo esse período se a cirurgia durar uma hora ele vai estar uma hora de anestesia se forem cinco horas serão cinco horas de anestesia certo então não tem porque a gente tem medicações que a gente diz que é o período de manutenção que a gente vai estar infundindo o tempo inteiro durante todo o processo cirúrgico única anestesia que a gente tem um tempo limitado é a RAC anestesia certo que a gente tem mais ou menos três horas que a gente sabe que ela dura em torno de três horas certo mas a gente já sabe inclusive quando é que a gente pode aplicar uma cesárea dura em torno de uma hora certo uma cirurgia de um femur dura uma hora e meia então a gente tem certeza do tempo e também se mesmo assim se estendeu demais a cirurgia o que a gente faz a gente faz anestesia geral a gente durante ali a gente vai prepara o paciente e transforma em uma anestesia geral e aí naquela anestesia geral eu posso passar 12 horas de cirurgia certo não interessa porque eu vou estar o tempo todo colocando anestésicos e o paciente vai estar dormindo e aí ele pergunta e eu vou acordar quanto tempo depois da cirurgia a gente acabou a cirurgia a gente começa a desligar os anestésicos pode reverter algumas medicações e rapidamente ali em torno de 15 minutinhos o paciente já está acordando já está despertando daquele processo então mais um mito que foi quebrado hoje aqui que a cirurgia vai acontecer e você não vai não ter o risco da anestesia acabar antes do tempo doutora Andréa é verdade ou é mentira que a anestesia não sei qual mas não sei se também posso usar como no contexto geral a anestesia ela pode causar algumas alterações neurológicas é essa dúvida em relação porque a gente tem algumas medicações que a gente causa amnésia aquele esquecimento temporário tem as medicações que a gente tem esse efeito e a gente até quer esse efeito que o paciente não tenha lembrança daquele momento o paciente muita gente não lembra de nada não sabe nem o que aconteceu as medicações tem esse efeito e a gente quer aquele efeito temporário mas danos neurológicos permanentes que seria uma confusão mental uma perda de memória não acontece o que acontece se pacientes por exemplo pacientes idosos que já tem alguma demência que já tem algum quadro neurológico ele às vezes tem confusão mental ele desorienta às vezes ele perde a noção de onde é que está depois de uma cirurgia por um período aquilo também vai voltar as funções mas se um paciente que já tem uma função neurológica debilitada diferente de um jovem que provavelmente não vai sofrer nada no mesmo dia ele vai despertar vai acordar e não vai sentir nada mas um paciente idoso tem uma recuperação mais lenta e com isso às vezes ele pode ficar um pouco mais sonolento vai demorar um pouco mais a acordar e avaltar as funções mas perda de memória função cognitiva não vai ter alteração permanente pronto então agora a gente já pode dar uma relaxada eu sei que você já meio que quase deitou no sofá de tão relaxada que você ficou com relação ao tema anestesia e a última pergunta porque eu não tenho mais tempo que eu passaria o dia aqui fazendo perguntas como acontece a recuperação da anestesia então a cirurgia acabou a gente vai acordar o paciente e aí o paciente vai para a recuperação anestésica ele acorda mas ele ainda está um pouco sonolento às vezes ele refere ainda a algum enjoo alguma tontura e com isso ele vai para a sala de recuperação onde ele vai continuar sendo monitorizado com a equipe para observar se ele ainda refere alguma dor que aí já vai na mesma hora também fazer a medicação ou se ele ainda está muito sonolento aí vai esperar um pouco ele despertar cada paciente tem um tempo de recuperação paciente que acorda mais rápido paciente que demora um pouco mais acordar então tem esse retorno às funções é importante também algumas vezes cirurgias que a gente chama de ambulatoriais aquela cirurgia rápida que é um exame que é uma cirurgia menor paciente ir acompanhado porque às vezes ele vai tomar anestesia e ele já quer sair dirigindo e isso não pode tem que ter um período porque por mais que a gente não pode segurar que ele pode ter uma tontura ainda no momento ele foi anestesiado há pouco tempo então é importante ir com o acompanhante para ficar ali com ele para auxiliar ele né que ele pode levantar e ainda ter uma tontura e tudo isso aí tem que estar com alguém observando certo mas a recuperação em si geralmente é muito tranquila no mesmo dia você vai já voltar às suas funções normais certo todas as suas atividades você não vai poder lógico trabalhar no mesmo dia mas em geral cirurgias um dia você tem alta certo e você já está totalmente sem o efeito da anestesia no outro dia nós só temos a agradecer eu sei que você em casa está bem aliviado está agora com muito conhecimento sobre anestesia e você agora vai prosseguir com aqueles projetos que você tem aí exames para fazer e cirurgias inclusive para fazer e adiou e não precisa mais adiar vamos já marcar esses procedimentos porque a sua saúde e a sua vida importam muito doutora André muitíssimo obrigada eu quero usar esse último minuto que a gente tem para te agradecer pela presença pela riqueza de informações que a gente conseguiu entregar aos nossos telespectadores hoje e deixar também esse tempo para que você fale das suas redes sociais do hospital também se você tiver uma rede social do seu trabalho fique à vontade o consultório o whatsapp esse momento é um momento seu desde já muito obrigada obrigada Catarina também queria agradecer muito eu espero que tenha esclarecido as dúvidas que tenha tranquilizado que vocês percam um pouco o medo da anestesia que fiquem tranquilos que a gente está ali o tempo todo com o paciente com segurança com a monitorização com tudo que há de melhor para trazer segurança e conforto eu trabalho no hospital memorial Arco Verde atualmente e eu não tenho um Instagram profissional tem o do memorial mas tem o do memorial exato tem o do memorial e a gente está lá com toda a equipe cirúrgica e disponível para consultas anestésicas e para todo apoio inclusive de exames de imagens cirurgias todo tipo de cirurgia que nós fazemos e é isso se precisar fique à vontade não tenha medo pode solicitar procurar saber quem é seu anestesista entrar em contato tirar dúvidas e nós estamos aqui para ajudar muito obrigada pela sua participação no programa de hoje antes que eu encerre você já pega aí o seu smartphone já vai seguir o hospital memorial se você ainda não segue e ó sábado a gente tem encontro marcado pontualmente às 10 horas e aí Legenda Adriana Zanotto